e talve rapaziada beleza Cristian Demielinária trazendo mais um episódio da nossa série barra bonita rapaziada e no episódio de hoje fazendo uma recapitulação aí né dar aquela recapitulada básica no nosso último episódio a gente tava fazendo os fardos tá aí ó filhazinho de fardo perfeito hein mas aí no bônus fardo em grisada e recolhemos todinha a palha olha aí ó até as falha que não tinha deixado antes recolhi tudinho agora porque enquanto não estava fazendo aqui os fardos o vizinho viu né o barulho aqui na gente trabalhando e tudo e ele vem aqui e perguntou o que que nós ia fazer com tanto fardo aí eu disse que cara acho que eu vou ter que vender porque é muito fardo vou guardar uma carga para mim e o resto vou vender aí ele disse bom isto vai vender vende para mim então eu tenho ali minhas vaquinhas de leite tudo ali pouca coisa aí ah não falou em vender ó juntei tudo 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 já tá aí ó deixe guardei uma carga aqui para mim que eu vou levar agora e o resto já foi tudo vendido já fizemos aí uns troquinhos não vale muita coisa né mas um dinheirinho extra aí eu acho que sempre cai bem aí pelo menos dá para garantir aí uns litros de diesel para nós né e o pai resolveu me dar uma mão ele foi lá levar a infardadeira de volta e ele ia passar já no vizinho para pegar um rolo faca emprestado também pensando de repente passar o rolo faca ali eita que pesou aí eu tô pensando em passar o rolo faca ali na lavoura dá uma baixada naquela palha ali da do sorgo né para as duas lavouras ficarem parelho uma camada boa né uma camada legal ali para tá fazendo o plantio e enquanto a nossa canola não cresce né aí ó eita porra que tá pesado oi pensa em forcejar para subir isso aqui nesse meio tempo que não dá ainda para colher aqui né a canola eu vou fazendo outros serviços e o que eu quero fazer eu vou começar a mexer naquelas curvas de nível que tem lá eu vou pegar aquela curva de nível que tem lá o vô tem um arado velho daqueles de disco agora que eu morro a descer ele foi pela beleza agora subir aqui ó vou lembalo vou pegar aquele arado de disco do vô que é um arado que lavra fundo ele tem os discos dentado é melhor para essas eita porra o caralho cara o meu deus que cagada cara eu sempre fazendo cagada mas não vou botar hashtag cagada porque o tempo fazendo isso né cara meu pai ainda bem que ninguém viu cara meu pai veio fazer um troço desse ele me mata meu cara muito peso vem empurrando o trator puta que pariu cara minha nossa eu conversei com o vô vou deixar essas palhas tudo aqui dentro do galpão dele esses fardos tudo aqui ó vou guardar aqui dentro do galpão do vô que aqui tem mais espaço então eu vou deixar tudo aqui depois eu vou vir aqui esvaziar aqui o reboque que hoje não vai não vou mexer com isso aí hoje já falei com eles lá eles falaram que o reboque esse aqui eles não iam precisar e o que eles iam precisar mais era da própria encarnadeira né porque eles têm uns quantos reboques desses e não usam só um né então eles falaram que não o reboque pode ficar contigo aí não tem problema só consegue a encarnadeira então aí já foi lá levar encarnadeira vou pegar o arado aqui né sempre abandonado aí no meio do mato as ferramentas né pegar aí o aradão velho 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 mas tá inteiro né cara eu digo velho porque é um modelo velho né o modelo que nos dias de hoje dificilmente o pessoal usa né os arados de disco para lavouras grande né mas é lavouras pequenas mesmo que o pessoal ainda usa esse modelo de arado mas esse aqui vai me cair muito bem para poder fazer as curvas de nível lá né esse aqui ele tem as folhas dentadas ela ela vai cortar melhor ali o solo né e eu quero ir cortando a terra e depois eu quero vir com a planha meio que dando uma ajeitada ali para ficar como se fosse um terraço né para poder ir plantando por cima né essa é a nossa intenção então já quero ir fazendo tudo esse serviço para deixar tudo pronto que nem eu quero passar depois vou no faca para fazer tudo esse serviço para quando chegar a época de plantio na safra de verão eu tá com tudo prontinho só entrar plantando e como agora o pai e o tio vão querer plantar então provavelmente isso aí também vai me atrasar um pouco o meu serviço né e também como eu tinha falado né eu vou dar uma zanquiada na lavoura e até eu vou pegar aqui já assim ó eu quero ver se o clínico tinha aqui uns pedaços tirar esse bico que tem aqui tem um bico tão nojento aqui não vamos ver se eu consigo aí tirar esse biquinho que tem aqui e assim só eu vou dar uma emparelhadinha de leve aqui ó e assim eu não quero também demais e assim só eu quero tirar essa grama aqui e assim só eu vou pegar aqui ó tô emendando aqui esses pedacinhos aqui e depois vim fazendo ó e aí eu vou pegar aqui que é mais fácil pegar até assim meio que a descer aqui e eu quero tirar um pouco dessa grama que tem né bem na e essa grama que tem bem na entrada assim e fazer a lavoura aqui ó porque adianta eu tenho essa grama aqui essa grama aqui não tá me adiantando em nada né vou pegar aqui ó e pegar aqui vou tirar remover toda essa grama que tem aqui e esse aí vai ser o serviço agora e mudando uma ampliada de leve aqui na lavoura não vai ser aquela ampliada na lavoura né mas já vai ficar melhor do que tava né do que tava já vai ficar mas o maior foco mesmo é fazer essas curvas de nível né essas curvas de nível aí que eu vou ver se eu já vou desmanchando essa aqui já ó se a gente já consegue aí desmanchando essa curva de nível também e aí a droga olha até eu acho que essa parte aqui da curva de nível acho que eu vou ter que deixar para o agrália e aí eu acho que aqui vai ficar meio ruim para o Massi e vou ver vamos tentar vamos tentar né aqui e é mas o Massi tá dando conta eu achei que ia forçar mais né Massiizão velho dá conta é é brinca com o Massi aí ó brinca com o Massi a Isatra Torzão velho aí ó mas moendo tudo para baixo ó preto quem é que falou mal do meu Massi aí ó e aqui eu quero ver também ó opa e aqui eu queria ver também se eu aumentava um pedaço eu vou ver se eu ajeito isso mais ou menos eu quero ver se eu deixo marcado aqui ó ó e assim mais ou menos deixar marcado ver se eu já deixo sua parte pronta também aqui ó deixar tudo marcado certinho né que eu quero que seja a lavoura agora assim ó até aqui assim apesar que eu podia atorar aquela árvore também né se eu atorasse aquela árvore ali ia ficar bem bom onde eu pegar a Motseri e vou atorar ela fora acho que hoje eu vou deixar só marcado onde que eu quero a lavoura mesmo hoje eu vou deixar só só marcado aqui acho que eu vou subir lá em cima também tá ficando tarde já não vai dar tempo de eu fazer muita coisa hoje mas já vou deixar tudo marcado certinho aonde eu quero que seja a parte de lavoura o pai disse que eu posso ampliar o tanto que eu quiser aqui essa parte de lavoura dele né porque essa lavoura aqui não é minha né todo mundo sabe essa lavoura aqui é a parte da lavoura do pai então vamos ampliar o que der aqui opa também dentro desse valo eu não vou plantar né aqui vai ser o limite nosso aqui ó aqui ó aqui vai ser o limite nosso vamos voltar aqui moendo aqui essa parte aqui mas a maçãzão hein mas sem na pressão hein rapaziada até podia ser essa hashtag né rapaziada vamos botar aí ó hashtag mas sem na pressão vou deixar aí já essa hashtag eita que aqui vai ter um pouco esse toco aí eu não vou conseguir arrancar ele ainda tá aí há uns 200 anos o toco aí vai ficar ainda vamos ver se ó vai ficar só aquele toco ali pra trás não vai ter como não vai ter jeito vamos vir trabalhando aqui nessa nessa beirada aqui toda de lavoura certinho assim tá aí tá aqui que eu acho que eu vou descer agora arrumando essa beirada toda aqui aqui assim mais ou menos né tá bom vamos descer aqui ó fazendo toda essa beirada aqui de lavoura aqui agora não vai mais ter esse monte de grama aqui não tinha necessidade de ter um monte de grama aqui deixou um monte de grama e é é rapaziada esse aí vai ser o nosso novo serviço vou só arrematar esse pedaço aqui depois já vamos pra casa dormir já tá noite já quase tá bem detalhezinha já pra noite já dentro trabalhando que não vale a pena que nem eu falei nosso serviço não tá atrasado nem nada temos por que ficar se matando muito também não adianta não consigo ver o serviço por fazer e não fazer lá abramar um pouquinho aqui ó aí eu desço agora lá pelo outro lado lá e aí já podemos arrematar e ir pra casa descansar aí eu acho que eu vou ver se o pai vai me ajudar ele vai poder passar o rolo faca ali na outra lavoura enquanto eu vou fazendo esse serviço aqui e depois também tem a parte de vir com a play aqui ajeitando né desculpa aí rapaziada ainda tô me recuperando ainda da minha gripe vai logo logo aí tá em 100% olha aí ó rapaz que agora a lavoura vai ficar bem chique agora vamos ter uma lavoura de respeito mas olha só que coisa mais linda que vai ficar isso aqui hein agora vai ficar até melhor pra gente trabalhar né uma lavoura mais quadrada assim é melhor pra trabalhar do que aquela que tava cheia de bico né ou até estranho pra trabalhar agora vai ficar bem jóia vingar aí os farol e bora pra casa chega por hoje já deu pra ver aí ó esse aí foi o nosso dia hoje rapaziada queria agradecer aí a presença de todo mundo aí brigadão mesmo aí pela força pela força e o apoio de vocês aí isso aí rapaziada já tinha já deixado aí a hashtag né a hashtag é massem na pressão então é isso aí rapaziada provavelmente amanhã de manhã vou tá retornando aqui pra fazer mais um pouco desse serviço e o pai não puder me ajudar a fazer ali passar o rolo faca aí eu passo esse serviço aqui e depois eu vou lá e passo o rolo faca a gente vai se virando a gente não tá com o serviço atrasado né como eu falei o nosso serviço tá tá bem adiantado falta muito ainda pra chegar a hora da gente tá fazendo plantio de verão então tá tudo sob controle rapaziada o vídeo vai ficando por aqui então agradeço aí a força e a presença de todo mundo aí brigadão aí sempre quem puder aí ó tiver aí dicas pra gente tá fazendo aqui na série deixa nos comentários aí rapaziada eu gosto muito de ver também as dicas de vocês aí deixa a hashtag deixa um comentário aí deixa o seu salve aí pra tá aparecendo aí de repente o seu salve no nosso vídeo de domingo né o vídeo das prints as prints enviadas aí pelos nossos amigos beleza é isso aí rapaziada eu sou o Christian da ML Mod espero vocês no próximo vídeo ao live e eu ui tchau 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 Obrigado.